Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade e disciplina do sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que mereço meu troféu Eu vou, eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me esperar O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me esperar Eu tô perdido nas cuvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sina e a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo É minha sina e a força da natureza Tenho a senha e a certeza Vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me esperar O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me esperar João Gomes, sua mãe cantou pra você É, cantei Obrigada Yaraty Obrigada 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 Obrigada